Oi gente, tipo, ó, eu vou mostrar hoje como que é, como baixar jogos no 3D Map, e assim, ó, ok, ó, no 3D Map, então vamos lá, primeiro, você baixa o Zarshover, Zarshover, sei lá, entra, agora, ah não, pera, ó, você baixa o jogo primeiro, ó, baixa o jogo, você baixa o jogo, agora, vai aqui, agora, vai em download, agora, você vai no arquivo do jogo, e provavelmente vai tá aqui, ó, provavelmente vai tá aqui, agora, ó, 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 tá vendo? Agora, você vai aqui, em importar, ó, tá vendo? Já carregou o jogo, ó, ó, Então é isso, tutorial, gente, espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês, né, ó, ó, balshall e joão, ô, chu, zé ó, vai, vamos lá, vamos lá, você falei, факou, lê o chão, aaa, risadinha, e aí, Obrigado.